Melhor para o zagueiro do ABC. O Max está até agora em campo, teve uma hora que ele pediu substituição, mas o Macaé ainda está com a bola. Cruzamento para a área, cabeçada do Anselmo! Gol! Do Macaé! Anselmo, camisa de número 9! Como um bom artilheiro! Aproveitou o cruzamento dentro da área, faz festa o torcedor do Macaé no Frasqueirão. Anselmo, o cruzamento da direita, no meio de dois zagueiros, tocou consciente no canto de Saulo e abriu o placar no Frasqueirão. Anselmo, o ABC tem 0, Macaé 1, ele fez dois gols na última partida, fez mais um agora e é por isso que a gente sempre diz, Jocaf, que esse ataque do Macaé é perigoso. Perigosíssimo, teve uma falha. Tempo de jogo, ainda vai ter, vamos até 50. A bola cruzada para a área, pode sobrar ali para o Bruno Luiz. Se atrapalha o goleiro, os jogadores do ABC perdem pênalti e o árbitro marca. É pênalti para o ABC! Leva o cartão amarelo o goleiro Rafael, a defesa do Macaé não se entendeu na jogada. O Bruno Luiz chegou para dividir com o goleiro do Macaé, tocou na bola o pé do goleiro, nitidamente pegou na canela do Bruno Luiz e é pênalti, Augusto. É pênalti claro, né? O Bruno Luiz parecia que não ia chegar na bola, mas com essa bobeira da defesa do Macaé, ele acelerou o passo e conseguiu tirar a bola e conseguir esse pênalti aí. É pênalti para o ABC! O ABC, ele contra o goleiro Rafael, que vem fazendo uma brilhante partida, com a brança autorizada. Partiu o Kaique para a bola! Gol! Do ABC! Kaique, camisa de número 9! Goleiro num canto, bola no outro. Como faz um grande batedor de pênalti. O Rafael não saiu nem na foto. Kaique, chega ao sétimo gol na Série B do Campeonato Brasileiro. E no fim da partida empata e mantém a esperança.